Pediram que eu cantasse um sucessinho da hora Dessas modinhas final que na FM rola Respondi no pé da letra, vocês estão me mandando embora Será que cês não tão vendo que o meu negócio é viola? Não toco não, não toco não As modas de hoje em dia não tem nada de serdão Não toco não, não toco não Eu só tomo se pedir um Ronaldo ou um Tião Mas a vida é uma escola, é professora Me ensina que a paixão é duradoura Mas sempre está É hoje que a terra treme É hoje que a pedra rola Esse é o som da minha terra Cheguei no som da viola Não toco não, não toco não, não toco não